Olá, bem-vindo ao nosso agro. Aqui você encontra as ações realizadas pelo sistema CNA Senar e as principais informações sobre a agropecuária brasileira. Vamos aos destaques de hoje. Prêmio Brasil Artesanal 2020 Charcutaria apresenta os melhores salames feitos no país. Vamos conhecer os produtores e suas histórias. A gente veio a descobrir que se tratava do porco moura, que é um suíno que veio provavelmente junto com os colonizadores portugueses e espanhóis. Veja também quinta edição do projeto Agro pelo Brasil debate monitoramento e controle de pragas, conectividade rural, cultivo de cacau e produção de aves e suínos. São atividades que agregam muito valor às cadeias de grãos, visto que 80% do custo de produção dessas duas atividades estão relacionadas à alimentação dos animais, que é a base de milho e soja. E na Bahia vamos conhecer a fazenda Monte Belo, que melhorou a produção de leite depois da chegada do Senar, um trabalho em parceria que muda a vida no campo. Depois do Senar, que veio essa orientação, que melhorou bastante sua bioprodução, hoje a gente recebeu um certificado de lei de qualidade na Bahia. Tudo isso e muito mais agora, no nosso Agro. Além do sabor e daquele preparo único que passa de geração em geração, os alimentos artesanais contam histórias de famílias e regiões inteiras. E para valorizar esses produtores e seus produtos, o sistema CNA Senar realizou o Prêmio Brasil Artesanal Charcutaria, edição Salame. Confira agora os cinco primeiros colocados. O vencedor é do município gaúcho de Carlos Barbosa. O Prêmio Brasil Artesanal Charcutaria buscou e encontrou o melhor salame do país. Produtores que participam do programa de alimentos artesanais e tradicionais do sistema CNA Senar puderam concorrer à premiação feita em parceria com a Academia da Charcutaria. Os cinco selecionados passaram por duas etapas. Uma eliminatória em que especialistas da comissão julgadora avaliaram características como textura, aroma, sabor e nível de gordura. E outra classificatória na qual o júri convidado fez degustação às cegas e votou no produto de sua preferência. E o resultado final foi divulgado em um evento online transmitido diretamente da CNA. O primeiro lugar foi para Bruno Gedós, da Zampa Grigia, localizada no município de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Ele recebeu R$ 3 mil e o certificado de campeão do Prêmio Brasil Artesanal 2020 Charcutaria. Os pais dele desenvolveram uma receita que já foi campeã no passado, em concursos locais. O foco era produzir o salame utilizando uma raça regional de suíno. A gente veio a descobrir que se tratava do porco moura, que é um suíno que veio provavelmente junto com os colonizadores portugueses e espanhóis. Esse suíno foi se adaptando e ele criou uma regionalidade muito própria, porque ele é um suíno que não existe em nenhuma outra parte do mundo. A não ser aqui na região sul do Brasil. E isso dá um caráter muito importante e muito regional a esses produtos. A segunda colocada foi Maria Aparecida, da Novo Imigrante Charcutaria, no Espírito Santo. Além do certificado de vice-campeã, ela recebeu R$ 1.700. O salame foi feito com a ajuda do chefe de cozinha do restaurante da família, utilizando ingredientes das montanhas. A gente adaptou essa nossa receita às peculiaridades da região. Nós estamos a 1.100 metros de altitude aqui nas montanhas capixavas e temos o produto que é da região, a característica que é o fucho. E esse é um dos segredinhos da receita que nos deu esse sucesso. O terceiro colocado foi Olivar Araldi, dos Embutidos Araldi, no Rio Grande do Sul. Ele recebeu o certificado em R$ 1.000. A divulgação do produto deu mais ânimo para incrementar a produção. Já estava feliz estar entre os cinco e ficar entre o terceiro melhor do Brasil. Isso é um orgulho para a gente, que a gente começou lá, donado, devagarzinho, né? O quarto lugar foi para Gesner Belisario, da Charcutaria da Serra, de Jaboticatubas, Minas Gerais. O produtor não imaginava que chegaria tão longe, já que a especialidade dele é queijo. Com o reconhecimento, ele pretende investir no desenvolvimento do Salames. Não esperava, assim, uma repercussão enorme. Isso abriu um caminho novo, abriu também a vontade de continuar trabalhando, pesquisando e aprendendo muito, né? O quinto colocado foi Ednei Neis, de Catanduvas, no Paraná. A receita, classificada no concurso, veio de família. É uma felicidade grande, a gente está com um projeto para desenvolver uma charcutaria, sabe? Tudo isso, assim, veio, assim, para agregar, assim, conhecimento e aquela frasezinha bem baixa, assim, segue em frente, vale a pena. Na cerimônio online, o presidente da CNA, João Martins, agradeceu a contribuição de todos no concurso e destacou que os pequenos produtores trazem visibilidade aos alimentos brasileiros. Nós entendemos que a água pecuária brasileira não é essa água pecuária que todo dia sai, como agora mesmo na abertura saiu, grandes máquinas fazendo grandes colhetas de grão, grandes colhetas de algodão. Não, o grosso da nossa água pecuária brasileira, que está envolvido aí, mais de 2 milhões de pequenos e médios produtores. É isso que vocês acabaram de fazer e é isso que vocês estão mostrando aí. É o produtor rural, o pequeno produtor rural, cada dia sendo mais eficiente, agregando valor que ele produz, para que ele possa conquistar novos mercados. O sistema CNA-SENAR considera que o prêmio vai muito além do valor distribuído. O objetivo é valorizar a produção de alimentos artesanais e desenvolver ações específicas para esses produtores. Essa certificação que eles estão recebendo de ter ganhado o prêmio, do primeiro até o quinto lugar, eles vão ter muito mais visibilidade. Além da premiação, eu acho que é importante destacar que o programa tem o objetivo de trazer os produtores para a CNA com as demandas que eles têm em relação a determinados temas. Então, é só a gente ir conhecendo o produtor que está lá na ponta produzindo, para entender a dificuldade que ele tem. Então, o prêmio tem esse objetivo também, da gente ouvir o produtor nas demandas que ele tem para que a CNA possa atuar em favor dele. A segunda edição do Hackathon do Senar Rio Grande do Sul, que teve apoio do projeto AgroUp, foi totalmente digital. Foram lançados dois desafios, um de gestão e outro de segurança. Tudo para ajudar o produtor rural na busca de soluções inovadoras para o seu negócio. Trazer soluções inovadoras para o agronegócio em relação à segurança e à gestão nas propriedades rurais foi o desafio proposto pelo segundo Hackathon do Senar Rio Grande do Sul. A maratona de tecnologia foi totalmente online neste ano e classificou duas equipes vencedoras em cada categoria. A organização do evento apresentou os problemas e as empresas participantes precisaram solucionar. No âmbito de gestão, foram três pontos. Muitos produtores fazem coleta de dados de maneira manual, considerando que muitos deles avaliam que as soluções atuais são muito difíceis e com baixo nível de acessibilidade, como podemos auxiliar o produtor rural a levantar e gerir os seus custos de produção? Uma gestão eficiente da manutenção das máquinas agrícolas resulta em uma redução dos custos. Apesar disso, é uma área bastante negligenciada. Qual a hora certa de trocar as máquinas agrícolas? Como podemos auxiliar o produtor rural a gerenciar os investimentos em máquinas? Em relação à segurança, o desafio foi Como prevenir o abjeato e o furto de máquinas e insumos? Como ajudar o produtor rural a enfrentar o problema da insegurança no campo? Cada desafio foi apresentado por um especialista, com os principais pontos que os participantes deveriam observar para criar soluções viáveis para os produtores rurais. Foram três dias de trabalhos com encontros virtuais, 127 participantes, 27 equipes inscritas e 40 mentores. Tentamos, com esse hackathon, estimular que o pessoal trabalhe nos problemas de verdade que alguns dos nossos produtores têm para o pessoal não ficar desenvolvendo soluções tecnológicas maravilhosas para problemas que podem ser pouco pertinentes. Então, acho que esse é o ponto principal desse embasamento dos nossos desafios. Olá, me chamo Patrícia Lazzarotti Garcia, sou integrante da equipe Código Terra, ganhadora do Hackatago do Senar. Juntamente com Bárbara Sensi, Jorge Herrera e Thiago Casagrande. Através da nossa plataforma é possível, então, fazer um acompanhamento sem deixar passar nada da manutenção preditiva, corretiva e verificações da rotina de pré-operação do equipamento. Tudo alinhado aos eventos da rotina da vida do campo. Para melhorar a segurança no campo, a equipe Performance Vegetal criou um dispositivo de prevenção ao abgeato com direito a microchip de monitoramento animal e sonar de alerta de intrusos. Essa foi a solução vencedora da categoria. Utilizamos o nosso conhecimento em inteligência artificial e um pouco de hardware para propor três dispositivos que podem ajudar a inibir este tipo de crime no campo. Primeiro foi o dispositivo de alerta de tiro, que ele consegue captar o som do tiro dentro da propriedade e assim alertar o produtor. O segundo foi um sonar, que alerta para a presença de intrusos dentro da propriedade. E o terceiro foi um microchip, que pode ser implantado no gado, em qualquer parte do gado e que contém as informações do dono. A banca avaliadora levou em conta criatividade e inovação, qualidade técnica, viabilidade e aplicabilidade. Para muitas empresas inscritas na competição, essa foi uma oportunidade de descobrir novos mercados. Um ponto muito interessante encontrado neste papel que o Senar vem tomando na questão de inovação, fazendo esta ponte entre produtores e geradores de conhecimento, é o fato de que para os geradores de conhecimento, para as startups, para estas mentes brilhantes que muitas vezes estão no mercado procurando ação para desenvolvimento, encontraram, manifestado por eles próprios, encontraram no meio rural um grande mercado de geração de soluções. Algo que não era pensado para várias das equipes durante as suas manifestações no pitch final. As duas equipes vencedoras vão receber prêmios de 15 mil reais. As classificadas em segundo lugar recebem 7 mil reais. E os times que ficaram em terceiro lugar ganham 3 mil reais. O sistema CNA Senar incentiva inovações no campo que facilitem a vida do produtor rural. Neste ano de pandemia, essas ações ficaram mais do que nunca em evidência. O agro não parou e o mundo digital ajudou a continuar a produção de alimentos. A instituição vem desenvolvendo várias ações de inovação para levar até o produtor rural que há de melhor, mais moderno, mais inovador. Então, desde o ponto de vista da comercialização, a plataforma de comércio eletrônico, mercado CNA, a própria Feira Segura, que é um projeto inovador também para o produtor rural conseguir escoar a sua produção, diversos projetos na área de transferência de tecnologia, como a TAG virtual, que também é uma inovação do sistema. Enfim, o agro não parou e o nosso sistema muito menos. A gente tem muitas ações que estão aí conseguindo levar o conhecimento até o produtor rural brasileiro. E olha só o que ainda temos no programa de hoje. Quinta edição do projeto Agro pelo Brasil mostra a produção agropecuária de Gandu, na Bahia, e de Rio Verde, em Goiás. E você vai conhecer a história de uma família que garantiu a sucessão familiar e o aumento na produtividade de leite, graças à ajuda do Senar. É daqui a pouco. Até já. Gandu, na Bahia, e Rio Verde, em Goiás. Essas foram as cidades visitadas pelo projeto Agro pelo Brasil. Na quinta edição, os debates reuniram especialistas em monitoramento e controle de pragas, cultivo de cacau, produção de aves e suínos e conectividade rural. Além de muita música e gastronomia regional. Ao longo do segundo semestre de 2020, o projeto Agro pelo Brasil fez uma conexão por diversos municípios do país. O evento online mostrou a riqueza gerada pelos produtores rurais por meio de vídeos, reportagens, debates e transmissões ao vivo. Durante as cinco edições, mais de 20 cidades foram visitadas. Na última edição do ano, se conectaram Rio Verde, em Goiás, Salvador e Gandu, na Bahia, e Brasília, no Distrito Federal. O bate-papo começou com o tema monitoramento e controle de pragas. Discutir o controle de pragas é uma questão importante para todos os produtores. Então, desde um produtor de grãos até o produtor de cacau, como a gente viu na matéria, ele tem um impacto muito grande social e ambientalmente. A gente tem que evoluir na questão dos bioinsumos, que foi uma questão muito discutida aqui na nossa debate. O Brasil é um grande produtor de cacau e a Bahia se destaca nessa atividade. Por isso, as etapas do cultivo do fruto foram parte da programação do Agro pelo Brasil. Depois do processo de colheita, tem um processo de beneficiamento que é imprescindível para a gente atingir uma qualidade do cacau. E, posteriormente, a secagem das amêndoas. O que era semente, com a morte do embrião, passa a se chamar amêndoa, que é o que vai produzir o chocolate. Quando eu tenho uma amêndoa de qualidade, bem fermentada, eu vou poder ter um chocolate de qualidade também. A agricultura de precisão também foi tema do evento. Cada produto é colocado na quantidade certa e no local exato. A gente discutiu sobre a importância da agricultura de precisão, principalmente para estar aumentando a produtividade no campo, a rentabilidade do produtor rural e, principalmente, contribuindo também para reduzir os impactos ambientais. No quadro Agromitos, especialistas apresentaram a realidade da produção agropecuária brasileira. Uma maneira de levar informação do campo para a cidade. O produtor rural, ele maltrata os animais? Não existe um maior interessado no bem-estar dos animais do que o produtor rural. Afinal de contas, ele retira o seu sustento da produção de seus animais. Em um evento virtual, inovação não poderia faltar. Startups mostraram seus trabalhos e soluções digitais no quadro Agroup. Nós temos uma plataforma, que é um conjunto entre equipamento e sistema, para auxiliar os produtores a monitorarem a qualidade do leite. A Calmed trabalha traduzindo a opinião da vaca. A gente monitora os animais em tempo real e traduz tudo o que eles fazem ao longo do dia. A conectividade no campo foi o tema do primeiro debate do segundo dia de evento. Um assunto importante, já que a nossa produção de alimentos poderia aumentar com o uso da tecnologia. Nós abordamos aqui hoje o impacto da conectividade na vida e na gestão das propriedades rurais. Hoje, a conectividade é um gargalo importante e ela influencia diretamente na eficiência produtiva das nossas propriedades, na questão da sucessão familiar, é importante para a sucessão familiar, para a educação, no caso do EAD, especialmente agora em momento de pandemia, e também a combate a incêndios, a segurança pública rural. O evento seguiu com modelos de diversificação de negócios e produção de aves e suínos, setor que cresce no mercado nacional e nas exportações e estimula outras atividades do agro. São atividades que agregam muito valor às cadeias de grãos, visto que 80% do custo de produção dessas duas atividades estão relacionadas à alimentação dos animais, que é a base de milho e soja. Então, elas dinamizam essas cadeias de grãos e agregam valor a essas cadeias e trazem desenvolvimento regional às cidades, aos municípios que têm a produção de aves e de suínos como um dos seus pontos, das suas atividades econômicas. Todo esse esforço do produtor rural mostrado ao longo das cinco edições é para que o brasileiro tenha sempre um alimento de qualidade na mesa. Então, nada melhor do que apreciar o quadro do Rural à Mesa, que valorizou a culinária goiana e baiana. Ela já está pronta para ser degustada. A melhor parte. A melhor parte é a gola. Além da gastronomia, outro momento de descontração é o talentos da nossa terra. Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela vai brilhar comigo O projeto Agro pelo Brasil se despede de 2020 trazendo o que há de melhor no agronegócio e informações que vão ajudar o produtor brasileiro na colheita de um próspero 2021. Conquista da CNA no STF para os produtores. Curso técnico à distância em fruticultura, reforma tributária e produção sustentável. Esses são alguns dos destaques do resumo da semana que a Camila Queiroz traz para a gente. Tudo bem, Camila? Olá, Márcio. Olá, você de casa. A CNA derrubou no Supremo Tribunal Federal um dispositivo de lei que permitia a indisponibilidade de bens de produtores rurais sem decisão judicial. Por voto da maioria dos ministros, a indisponibilidade de bens de agricultores e pecuaristas com débitos tributários inscritos na dívida ativa da União só poderá ocorrer com decisão da Justiça. Em um webinar do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, a Confederação debateu o desafio da inovação e sustentabilidade no agro. A CNA promoveu um workshop online para apresentar aos produtores rurais inscritos no projeto Agro BR o serviço Exporta Fácil dos Correios. Já a Comissão de Empreendedores Familiares Rurais da CNA se reuniu para discutir projetos de conservação e recuperação do meio ambiente e tributação dos produtos artesanais. E o Senar lançou o curso técnico em fruticultura gratuito e à distância com 950 vagas distribuídas em 30 polos de ensino localizados em 18 estados e no Distrito Federal. Mais de 60 profissionais do Senar que atuam no projeto Paisagens Rurais participaram de um webinar sobre conservação do solo e da água nas propriedades. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Vamos mostrar agora para você a história da família do seu Irisvaldo que há mais de duas décadas produz leite em São Domingos na Bahia. A assistência técnica e gerencial do Senar contribuiu para o crescimento da produção e da renda. Melhorias que também garantiram a permanência dos filhos na propriedade. A reportagem foi feita antes da pandemia, por isso os entrevistados não usam máscara. Tem 23 a 24 anos que eu estou na atividade do leite. Depois do Senar que veio a orientação, os técnicos, a produção a gente já foi até para 970 litros com 30 e poucas vacas. Meu nome é Irisvaldo, todo mundo me conhece por Miguel. A gente hoje mexe com leite de qualidade. Através do Senar eles desenvolveram bastante. Através daqueles cursos que eles passaram, o Miguel mesmo tomou aquele curso. Uma das coisas que temos vivenciado no campo, no dia a dia, como produtor, ele não ter essas anotações, não ter o conhecimento, não faz não só a anotação da produção, mas não faz a anotação nem sequer da identificação dos animais. Antes do Senar, a gente não anotava nada. Até os piquetes ali foram eles que tiveram a ideia de fazer. O plantio de palma também, depois que o Senar chegou, começou a plantar tudo adensado. A gente começou tirando o leite na mão. Depois montamos ali uma estruturazinha, botamos uma ordenhadeira de balda ao pé. E aí suspenderam as baldas ao pé para suspender em uma altura para colocar no estriador. Ali a gente gastava em média duas horas para tirar o leite, aqui uma hora, uma hora e pouca a gente termina. Então melhorou a mão de obra. A qualidade do leite também melhorou. O leite foi rendendo e aí a gente colocou o resfriador lá. Aí a gente chegou a tirar 970 litros lá. Aí a gente fez o fosso, canalizou. O leite já sai direto do peito da vaca para o resfriador. O produtor sabe produzir, mas saber gerenciar esses números, encaminhar esses números para uma evolução de crescimento da fazenda, isso é o que o Senar nos traz. A ração, a gente misturava na pau, na enxada, era um trabalho retado. Aí a gente comprou um misturador de ração. Quando a gente começa a ter esses pequenos ganhos, e aí acaba ele conseguindo fazer essa outra parte de investimento familiar mesmo, dentro da própria casa, melhorando o transporte dele que estava ali também, que vai ajudar no leite. A palma é muito boa, principalmente na região da gente. Aqui no semiárido a gente tem essa dificuldade da escassez de água e é sofrida, é seca. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente consegue ser um pouco mais eficiente nessa produção, mesmo levantando sede, tendo a dificuldade de produzir a comida dos animais, ter a reserva estratégica de palma, que é uma coisa fundamental para o produtor do leite aqui no semiárido. Eu agradeço a Deus por ter meus filhos, meu esposo, perto de mim. Meu pai hoje é uma inspiração porque ele começou sozinho, né? Uns anos atrás. Aí depois a gente veio, quando começou ajudando ele, e hoje nós estamos aí. Graças a Deus hoje meus filhos, os pés e as mãos, os cria. Aqui mesmo na fazenda eles trabalham com o pai. E hoje estão trabalhando no que é deles. E o que é do pai é do, né? É do filho. A gente trabalha para eles. Meus filhos, para mim é tudo, ele, meu marido, são tudo para mim. Não tem palavras. Todo dia eu oro para Deus, me dá força para me vencer, para quando eles chegaram dentro de casa, eu tenho a comidinha deles pronta, com a roupa lavada. Se a gente tivesse continuado tirando só 300 litros de leite, 300 e poucos litros de leite, hoje não dava para a despesa da fazenda, que às vezes os meninos até pensavam em sair. Aí depois do Senar, que veio essa orientação, que melhorou bastante, subiu a produção, hoje a gente recebeu um certificado de lei de qualidade na Bahia, saímos em segundo lugar na Bahia. Então, tudo a gente fazendo em família, então se torna tudo, fica tudo em família mesmo. E com isso, depois do Senar, melhorou bastante. Você acompanhou no programa de hoje algumas das ações do Sistema CNA-SENAR, Federações e Sindicatos Rurais. Um trabalho conjunto para desenvolver o agro brasileiro e só é possível com a sua contribuição produtora. O nosso agro termina aqui. A gente se encontra semana que vem. Até lá. Legenda Adriana Zanotto